Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Vai presencialmente ao Sacrário, fisicamente ou com o coração, para te sentires sereno, mas também para te sentires amado e para amar. São José Marinho Escrivá. Deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo, compartilhe. Não custa nada e você evangeliza. Liturgia Diária A igreja nos oferece para esse domingo o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Com esse texto entramos na parte central do Evangelho de Marcos. Jesus deixou Tírio e Sidônia para se dirigir à Decápole, que ficava na margem leste do rio Jordão. Era um território pagão. Trouxeram então o homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Apesar de ser um povo pagão, encontramos um elemento muito importante, que faz toda a diferença. A fé em Jesus. Ele o retira da multidão. Não quer fazer espetáculo. Os milagres de Jesus são para deixar evidente a chegada do reino. Jesus toca no ouvido do homem e põe saliva em sua língua. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldades. Aquele homem foi curado. Podia ouvir e falar perfeitamente. As pessoas ao redor ficaram surpresas e diziam, Ele faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. A fala das pessoas nos remete ao cumprimento da profecia de Isaías, que lemos na primeira leitura, e que recomendo que você possa ler. A ação de Jesus nos recorda o batismo. Através do dom da fé que procede o batismo, nossos ouvidos são abertos para ouvir a palavra de Deus, e nossas línguas são soltas para falar sobre o Cristo aos outros. Pelo batismo somos inseridos no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Trata-se de um compromisso total de nossa parte, com o estilo de vida que Jesus nos chama a seguir. Nesse compromisso com o Senhor, devemos nos dispor a ouvir a sua palavra, como discípulos, para depois, como missionários, compartilhar com os outros a nossa fé. No processo de discipulado, consta a educação elementar que recebemos de nossos pais, como as primeiras orações, a participação das missas dominicais, a preparação para a primeira eucaristia e a preparação para o crisma. Após a crisma, não concluímos nosso discipulado, porque ele é permanente. Mas, como discípulos missionários, nos enganchamos no testemunho público de nossa fé, através das pastorais de nossas paróquias. Mas, na maioria das vezes, quando chegamos à crisma, achamos que já cumprimos o nosso dever, que mal começou, e nos afastamos da comunidade, e mantemos a nossa fé numa relação intimista com Deus. Deus nos convida a uma conversão, descobrir na comunidade paroquial, o que e como posso colaborar na evangelização, e nos diversos serviços que oferecemos às famílias e aos pobres. Deus pode contar com você? Vamos rezar? Senhor, não quero ser discípulo, mas também discípulo missionário. Que a vossa presença em nós desate os nossos ouvidos e nossas línguas, para que assumamos o compromisso da evangelização. Que o vosso Espírito nos motive, Senhor, a ir além, a proclamar com alegria a nossa fé, e a testemunhar o vosso reino, na comunidade e no mundo. A nós os pedimos, Senhor, por Cristo nosso Senhor, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.